A Polícia Civil desarticulou uma organização criminosa do tráfico de drogas. Os envolvidos atuam em cidades do Estado do Espírito Santo e em uma faixa do Leste Mineiro. O líder do grupo, um homem de 32 anos, está preso. Foi por meio de uma ação conjunta entre a Polícia Federal e Militar Mineira no Estado do Espírito Santo que o homem de 32 anos, procurado pela Justiça desde junho, foi preso em Vitória. O suspeito fugiu de uma operação policial no município de Pocrane, no Vale do Rio Doce. Segundo a polícia, ele é o cabeça de uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas. No dia 15 de junho de 2023, em uma ação da Polícia Militar, que contou com o apoio também da Polícia Civil, foram apreendidas 16 barras de maconha e diversas outras porções menores. E esse indivíduo de 32 anos estava em uma zona rural, num loteamento ainda não implantado, na companhia de outros três suspeitos, fracionando essa droga, dividindo-a em porções menores. Com a chegada da Polícia Militar, esse indivíduo evadiu e não foi possível realizar a sua prisão naquela data. Os trabalhos investigativos começaram após a fuga do homem e foram realizados pela Polícia Militar de Minas Gerais, com apoio do grupo de capturas da Superintendência da Polícia Federal do Estado do Espírito Santo. Portanto, quase dois meses depois, o faragido foi preso em Vitória e o delegado responsável pelo caso, Alfredo Serrano, afirmou que as investigações devem ser concluídas nas próximas semanas. Agora ele será recambiado para o sistema prisional milheiro e a investigação será concluída no prazo de 30 dias e encaminhada ao Poder Judicial. No dia 15 de junho, a polícia foi informada que algumas pessoas faziam a venda de drogas no bairro Cônego Ricardo, em Pocrane. Com base nas informações, os órgãos de segurança pública montaram uma operação. Na ocasião, um homem de 35 anos, apontado como integrante da organização criminosa, tentou escapar, mas acabou sendo preso. Depois de todos os procedimentos na delegacia, ele foi recolhido ao sistema prisional e está à disposição da Justiça. De acordo com a Polícia Civil, além do crime de tráfico de drogas, ele responde por lesão corporal e homicídio. À época, os policiais apreenderam 14 barras de maconha, 14 tabletes médios da mesma droga, balanças de precisão, uma faca, uma lima, martelo e até um enxadão. As imagens não mostram, mas dois veículos foram recolhidos ao pátio do Detran.